E aí Faz o seu treinzinho, vou fazer o treinzinho aqui e vamos novo, o meu treinzinho, cadê o treinzinho do seu João? Faz o treinzinho da palma aqui, eu quero ver, faz o treinzinho da palma, pegar a música e eu quero ver o trito da galera! Vamos lá, Gabriel, vamos lá! Vamos lá, Gabriel, chega o treinzinho, vai lá na minha, eu quero a palma, chum, 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 chum! E vamos lá, Gabriel, vamos lá! Vão, c!! Vamos lá, Gabriel, vai lá! Não, 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 não! Por que eu sou um choque amarilhão Se tem que terras de mim, pois se quitaram e dar um topião